Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos pegando aí os tesouros, três tesouros aí da segunda parte, o Cavaleiro Negro Que é essa aqui, vamos lá, eu vou cortar direto lá para a primeira localização do tesouro Para mostrar para vocês, vamos lá, rapidinho Beleza, aqui nesse ponto a gente vai ter dois tesouros bem pertinho Primeiro a gente vai precisar do Aragorn, com a sua super espada aqui para quebrar isso aqui Ou talvez você pode usar o personagem do Sauron A gente vai montar aqui um Cavaleiro Negro fake Que vai assustar a Doninha ali, que vai soltar um chapéu É uma Doninha isso aí? Esse bicho aí Ele vai soltar o primeiro tesouro que é o chapéu do Balseiro Olha aí Ficou maneiro, hein? Aqui bem pertinho vai ter mais um A gente vai precisar do... Do Frodo Vamos atravessar o rio aqui Quebrar essa... Eita, é essa a plantinha E essa outra aqui E aqui ele vai usar a luz dele de Beriel ou sei lá qual seja o nome da luz Para entrar dentro dessa caverninha E pegar ali o segundo tesouro que é um pote de sopa Uma panela de sopa Que por algum motivo ele usa na cabeça Beleza? Vamos avançar um pouquinho Porque mais pra frente está o nosso terceiro e último tesouro aqui Do... Do... Do negócio aqui Valeu? Vamos lá Certo, nesse ponto aqui Vamos usar um personagem para pescar aqui Pode ser o Gollum Ou pode ser... Acho que é o Merry ou o Pimpin Que tem a... A vara de pescar, né? Vamos pescar aqui A nossa lagosta Vamos? Aí A gente vai jogar isso lá no fogo, né? Vai espantar o Cavaleiro Negro Vai pegar fogo na ponte e tal Vai espantar Certo, aí aqui A gente vai precisar do personagem do Aragorn Pronto, está aqui o Aragorn Vamos avançar aqui pelo riacho até a cachoeira Ah tá, antes do Aragorn a gente vai precisar do Sam mais uma parte Vamos usar aqui a corda dele Primeiro ele vai puxar aqui Não tem jeito Vai ter ali um projeto de ferreira Se você quiser pegar E na segunda vez que ele puxar Vai vir um objeto para rastrear Agora sim a gente vai usar o Aragorn É meio cabulosa essa parte Então presta bem atenção Ele vai rastrear essa parada E vai pegar um outro objeto para rastrear também Sendo que a gente tem que dar uma parada no meio do caminho ainda Olha lá, ele vai pegar aqui Uma flor que vai rastrear até o outro lado do rio Só que quando chegar no outro lado do rio A gente precisa Dar uma parada aqui Pronto, agora sim Pronto, a abelha passou Aí eu consigo continuar rastreando Bem mal feita essa parte Mas enfim Depois de tudo isso aí Você consegue aí O seu terceiro tesouro Que é A coroa de cogumelo Bota aí, bota aí Ó Bem maneiro, né Você tem aí agora Três tesouros Tesouros? Você tem três tesouros Agora é só sair para a terra média Não esquece de salvar e sair Para não invalidar o seu progresso Firmeza? Tá aí Vamos avançar aqui para a gente ver os nossos tesouros O chapéu de balseiro A panela de sopa E a coroa de cogumelos Além de elas serem objetos úteis, né E bacanas aí para você usar no modo jogo livre Vai chegar um momento que alguns personagens podem pedir esses tesouros Em troca de red bricks Ou em troca de blocos de mitril Beleza? Esses foram aí os tesouros Da segunda parte Cavaleiro Negro Fique ligado no Deus do Atalho E daqui a pouco a gente volta Com mais caça ao tesouro Valeu rapaziada Até o próximo vídeo